E aí pessoal, WorldAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo esse jogo aqui, o Grand Battle Royale que é a versão Minecraft e mobile do Battlegrounds, né? Que tá fazendo muito sucesso no PC e agora nós poderemos desfrutar aí de uma versão mobilezinha aí, Minecraft, né? Bom, aqui as skins, tem algumas skins pagas, né? Que são com money do jogo, não sei como faz pra adquirir Então vamos no padrãozão aqui, default Só tem essas duas opções, skin e players Vamos ver se a gente consegue mudar o nome aqui, ó Conseguimos mudar o nome Vou colocar o meu nome aqui, ó, meu nickname Então se você me encontrar, não me mate, tá? Não me mate Tô brincando, pode me matar Então vamos lá, vamos dar um play aqui e ver aonde vai dar Pra quem não sabe, o Battlegrounds ou Grand Battle Royale, que é no nosso caso aqui É, você tá no mapa aberto, entendeu? E esse mapa, ele vai se limitando aos poucos E seu objetivo é você ser o único sobrevivente, né? Então aqui, ó Todo mundo aqui tá no server, tá ligado? Já, já vai dar start, ó Em 22 minutos, deixa eu baixar um pouquinho aqui Porque esses passos estão altos Pode dar um jump aqui, tem algumas coisas, ó Se agachar pra ficar mais stealthzão Mirar, ó, primeira pessoa Primeira pessoa, recarregar Mas no caso não tem uma arma Vai começar 3, 2, 1 Fight Então vamos lá, eu vou cair num lugar qualquer do mapa, tá galera? Ó o aviãozinho aí E tal, tem um chatzinho pro pessoal se comunicar Eu vou cair num lugar qualquer do mapa E, mano, eu vou ter que sobreviver nesse lugar qualquer aí Matar meus adversários E eu tenho que correr pra pegar equipamento e tal Ó, já estamos chegando O mapa é relativamente grande, tá galera? Relativamente grande E a gente vai ter que se virar aqui Vamos ver, ó Saltar de paraquedas, ó Já saltando de paraquedas aí A gente vai cair em algum lugar aqui Espero que De começo já não pegue alguns inimigos aí, né? Vamos lá, ó Já caí aqui E vamos... Eita peste Esse cara já tá tudo aqui Meu Deus Corre Corre, jubileu Tem que pegar algum armamento primeiro Tem que correr aqui e pegar armamento Será que dá pra dar um jump aqui? Não, não dá pra dar um jump aqui Os caras já tão se matando O jogo começou agora e já tem nego com arma Olha ali, olha ali, ó Caraca, não sei nem o que eu falo Achei, achei, achei Achei uma arma aqui Boa Caraca, o que que eu fiz? Que maria que eu fiz? Vai, vamos sair aqui do primeira pessoa Um pouquinho pra... Ah, achei o botão que atira O maluquinho tá ali O maluquinho tá ali Vamos colocar a primeira pessoa E vamos pra cima Não deu, vamos correr Corre, berga Os caras já tão se matando Nossa, a forma que corre é bem devagarinho Né, galera Bem devagarinho, ó Os caras já tão se matando ali Eu queria cair num lugar mais distante Mas não deu Tô aqui já no... No quebra-gereia Vamos tentar sobreviver Já tem um carinha ali Deixa eu me destacar um pouco, né, galera? Porque... Se não, eu tô... Fodido Vamos mais um pouco aqui por dentro Ó, o maluco já tá bem Ó, essa arma aqui não... Não vai dar muita ché, mano Então volta Corre Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Tem um maluquinho enforcado Aqui, louco Vamos pegar esse machado Pegar um machado Acho que aqui nós não seremos avistados Vamos aqui, ó Andar de forma periférica, tá ligado? Estratégicamente Não vamos botar a cara Lembrando que daqui a pouco o mapa já vai começar a... A se comprimir E a gente vai, meu Vai ter que se virar aí, ó Achei, caraca Assim, hein? Pega aqui Agora podemos, né? Começar a brincar agora Então já estamos com armamento Só faltava um Magic Kit Mas beleza Não vamos... Não vamos reclamar E simbora, galera Agora Estamos armados, ó O mapa já tá comprimindo Já tá começando a enxugar E a gente tem que sobreviver, mano Se tem que sobreviver, vamos sobreviver Mas, claro, não dá pra ser afobado nesse jogo, galera Esse jogo realmente passa assim, sabe? Aqui onde tá o escudo E eu tenho que ir Eu tenho que ir mais pro centrão, ó Se esse escudo ele comprime Eu fico fora dele Eu morro, tá, galera? Só pra deixar vocês cientes Então aqui, ó Todo cuidado agora Ó, já tô ouvindo Barulho de tiro Não é em mim Ainda O que importa é Ser um dos sobreviventes, tá, galera? Parece que O que que aconteceu? Será que caiu o server? Não é possível Não é possível Não é possível Propagandazinha Meu Deus do céu No meio do jogo Assim, propaganda é Trash, né? Vamos esperar aqui Propaganda passar Acredito que deve ter alguma forma Alguma forma que você paga E remove os anúncios Como na maioria Vamos ver aqui No Caraca Tipo, simplesmente cair Simplesmente cair Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Simplesmente Acabou a partida Vamos esperar Carregar aqui E iniciar outra, né, galera? Iniciar outra Vamos aqui, ó Problema de server não é Tá todo mundo aqui Bora lá Bora lá Na muvuca aqui, ó Start em 30 segundos Eu já tava Boladão, mano Não acredito que Caiu Deu algum problema No servidor, galera Minha conexão não foi Mas não tem problema Vamos novamente aqui E se vocês quiserem Ver séries Mais gameplays Não se esqueçam de Comentar E, mano Deixar o gostei Gostei O termômetro aí Do YouTube, mano Se eu ver Que tá com bastante Gostei Vai ter mais gameplay Então vamos lá O aviãozão aqui Ali Ali a O mapa Já estamos chegando Entendeu? Aqui, ó Dá pra Dá pra ver o tamanho do mapa É um mapa grande, tá, galera? É um mapa grande Já vamos saltar de paraquedas E agora eu quero achar, mano A arma mais rápido Mais rápido Pra poder já Tá eliminando aí Alguns players Tá eliminando alguns players E eu sou loucão mesmo Já quero cair aqui, ó Já vou cair Já vou correr pra lá Já correr pra cá Porque aqui já tem Uma arma Vai, meu Atira Ué Vai Tá sem bala Como é que é? Aí, não tá querendo atirar Aê Boa, 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 boa Matei Beleza Vamos pegar Vamos pegar a espada dele Não deu pra pegar a espada Vamos correr aqui, galera Matamos um já Já matamos um Eu não tinha dado o reload Aí não ia conseguir mesmo, né? Vamos lá Continuar Procurando aqui, ó Tem mais um ali Acho que dá pra pegar aqui Acho que dá pra pegar aqui, hein? Ele vai tentar aparecer Dá pra pegar, dá pra pegar Boa Boa Boa, 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 boa Se mataram Vamos pegar aqui Beleza Beleza Vamos equipar aqui Já dá o reload aqui E vamos pra cima O avião ali Daqui a pouco já começa a fechar, hein? Daqui a pouco começa a fechar mais Galera Tirando a movimentação Do jogo que é lento O jogo É bem Engraçado E divertido, mano Isso podemos Falar com certeza Absoluta Ó Mais um Peguei um magic kit Isso daqui, isso daqui, isso daqui Beleza O que é isso daqui? Eita Vamos bazucar alguém Vamos bazucar alguém Ah, não acredito que eu morri Caraca, que merda, galera Que merda Mas é isso aí, ó Pelo menos matamos um Entendemos aí como funciona O game, tá? E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver mais vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Avaliar Deixar o gostei E comenta aí Se vocês querem ver mais vídeos Demorou? Não mais é isso Tamo junto Valeu Falou Eu Fui Fui